oi pessoal tudo bem com vocês porque comigo está tudo certo e hoje vou fazer um vídeo abrindo carros do velozes e furiosos e se vocês gostam do filme velozes e furiosos deixe o seu like se inscreva no canal e aperte as notificações para não perder nenhum de novo então bora lá começar esse vídeo vamos abrir esse aqui é o do meu pai que ele já abriu olha que legal e o capô dele ele abre quer ver qual carro é esse é um dorge charge charge é o dom o doretto dom dominique doretto é esse aqui foi o que eu mais gostei então eu vou abrir ele por último e esse aqui ó pessoal é o esse aqui é do nosso furiosos 7 e esse aqui é do 1 eu vou abrir esse aqui é o cotoretto salta de paraquedas é muito legal ouviu então vou abrir que eu não sei por onde começa por onde por onde por onde então pessoal eu já pedi uma ajuda pro meu pai abrir esse carro tava bem difícil tava parafusado embaixo e não tava conseguindo tirar é muito lindo que carro massa vamos mostrar ele esse aqui ele não abre o capô é só igual aquele outro ele abre assim ó ele é grudado ó então vou abrir o que é esses pneus em cima dele é pelo reserva hum bem legal o carro muito lindo e não sabe o capô abre aqui ó esse cara é diferente então pessoal vamos comparar os dois olha esse aqui ele tirou o motor vocês podem ver né ó vamos ver o que ele faz os dois abrem a porta né os dois abrem é só que esse só sai o capô todo e tem um motor para fora esse aqui o motor olha que lindo ele tirou e ó esse aqui abre o capô diferente é esse aqui abre o porta-malas mas esse daqui é mais forte que esse não é o mesmo carro é o mesmo mas não tirou ele transformou esse carro nesse com o mesmo motor ou esse mesmo não sei não que esse aqui é o que é o do 1 e esse daqui é o do 1 e esse daqui é o do 7 não é então ele transformou esse naquele é isso mesmo agora vamos abrir o próximo vamos vamos lá é um peixoteiro chuveiro 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 brincar e eu quero acompanhar qual carro é esse e tá faciim né qual carro é esse é um é um de toyota supra 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 quem que era esse carro no filme do brian do brian vai 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 é Vou botar isso e... Esse aí é do primeiro filme dele, não é? É. É um dos primeiros carros dele. Então vamos abrir o carro. Ele é muito lindo. Ele é turbo. É o carro que eu mais gostei. Com certeza. O que é isso? Adesivos? Adesivo? Não sei. É adesivo do Velozes e Furiosos. Não. Do filme 7. Não? Então é só um banner, um papel falando. E tem o jogo deles, eu acho. Ah, deixa ali. Depois eu vejo com o meu pai. Ah, é a propaganda do filme. Quer ver? Me dá aqui. Ah, do 7. Isso. Olha. É a propaganda do filme. Do Velozes e Furiosos 7. Ih, vou ter que pedir pro meu pai de novo abrir. Vamos lá pedir socorro, então. Já vai. Pessoal, vamos abrir isso aqui. Na verdade, a gente já abriu, né? Nós pedimos ajuda aos universitários, chamado papai. E ele é aqui. E o teste dele sai. Ele fica conversível. Que lindo. Aquele outro carro, quem sai, é a tampa da frente, né? Abre as portas. Abre o capô. Ele tem como um ferrinho dentro, olha. Aqui é um ferrinho. Muito lindo esse carro. E ele... Olha aí os bancos cordão azul. Ele tem nitro ainda ali atrás, ó. Que top. E vocês gostaram desses carros, pessoal? Porque eu amei. E se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal, que é a partir das duas canções. Para não perder nenhum vídeo novo. Então, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau.